E aí pessoal, aqui quem tá falando é o Coelho, estamos aqui para mais um vídeo no meu canal galera e dessa vez estamos aqui com mais um vídeo de Pokémon Sword and Shield para GB, é isso mesmo pessoal e no último episódio nós paramos nessa cidade aqui que está nevando muito e que eu tenho muitas esperanças que a gente talvez encontre o Azumarill aqui nessa cidade para a gente poder completar a nossa equipe, então fiquem ligados que se a gente encontrar o Azumarill vocês vão poder pedir nomes aí, tá beleza? Eu dei uma exploradinha na cidade, não vou mentir, mas eu vim só para essa parte aqui não teve nada demais nessas casas, a maioria dos NPCs falavam inglês enfim, eu quero vir mais para cá galera, para dar a exploradinha para ver o que tem aqui para ver se a gente encontra o líder de ginásio já Bom, eu gosto de frio da cidade, gosto do frio da cidade é bem, é bem, é uma mudança de temperatura brusca né a gente estava no lugar onde estava muito quente agora a gente estava no lugar onde estava muito frio bom, eu tirei logo o carbinho aqui da equipe, por quê? porque eu já ia tirar ele e caso alguém me dê um Pokémon aqui nessa cidade vai direto aqui para a minha equipe enfim, vamos ver aqui, a gente ainda não ganhou Pokémon nenhum eu ia dar mais uma exploradinha na cidade bom, o líder de ginásio eu acho que é para cá né que a gente tinha visto não, a gente viu lá do outro lado, mas aqui tem escadinha também vamos entrar nessa lojinha ah não, restaurante, esqueci que não tem lojinha, é restaurante é galera, eu estou começando a pensar muito, repensar muito se eu quero capturar um azul mario logo porque eu quero logo completar essa equipe o que você prefere, Gigantamax ou Mega Evolução? mano, eu prefiro, eu acho que Mega Evolução, vou falar a veridade joga uma moeda para um Mister... não, não vou jogar moeda nenhuma tá doido, vou gastar meu dinheiro, tá doido é que, já reparou que a cidade é simétrica? putz, é mesmo ver, a cidade é simétrica, uma moça simetricona cara como assim? peraí, que lugar é esse aqui? olha, achamos um lugar diferente Holt 9 hum, acho que a gente vai ter que vir para aqui hum, depois que derrotar o líder de ginásio lá, hein opa, recebemos spoiler enfim, vamos voltar para lá eita, entrei na casinha aqui vamos voltar para lá e enfrentar logo esse líder de ginásio é... já viu o fã clube do Gurtinho? é imenso nossa, velho, o nome do cara é quase, tipo, parece muito gordo ele diz que era imenso aí, ficou meio engraçado enfim, o Rupi tá aqui eita, vocês viram esse bug? vocês viram que tava bugado? olha, não, tava bugado a entrada, mas não tá mais não guardas olá desafiante, devo lhe informar que esse ginásio é um pouco diferente dos outros indo pela esquerda, você enfrentará o triturador de rochas Gurtinho hum, gordo, né? e pela direita, o profissional de gelo Melanie ah, pela direita Melanie e pela esquerda Gurt meu Deus, eu tenho sérios problemas com direita e esquerda, enfim eu perdi foi tudo por água abaixo mano, ele perdeu deve ter havido algo de errado com minha estratégia mas fiz exatamente o que eu li fazeria fazeria? não, faria, galera na batalha aqui, pega o cartão da liga do líder de ginásio eu nem li direito você pode ver algumas informações sobre ele ah, eu nunca leio, né galera? tenho que descobrir o que fazer no meu time de uma vez por todas e não mais ficar testando coisas é verdade, hein? esse aqui é o tipo pedra, então vamos logo enfrentar ele ah, galera, isso aqui é muito chato porque a gente vai ter que descobrir o lugar certinho e a gente vai sem save, beleza? putz, não é aqui? será que é por aqui? ah, vamos aqui descobrindo sem save mesmo aqui, nós é doidão nós é doidão das paradas putz, isso aqui Fireball uh, Pari, Pariwar tô zoando meu Deus, os Poké nossa, esse ginásio, pelo que eu tô vendo, vai ser barril mesmo, hein? é bom que a gente eu tô vendo que a gente vai evoluir nossos Pokémons nele aqui mesmo e eu já percebi que o meu Corviknight é fraco aqui bom eu percebi que meus Pokémons comparados a esses aqui estão todos fracos meu Deus meu Deus, vamos lá vamos continuar será que é pra cá? hum, pra cá ai, perdi, perdi segue aqui ok ah, tá, tá, me lembro é pra cá? isso meu Deus, vamos lá vamos lá segue reto não foi não rolou é bom que a gente tem meio que um savezinho aqui, né? pra gente vir putz eu tô com a impressão que é pra não mano calma calma, coelho calma isso, coelhão boa ah, consegui, galera consegui na calma a gente consegue tudo, né? putz, que isso, mano Clóvis tá muito efetivo aqui Clóvis é efetivo em qualquer ginásio, né, galera? cair entre nós ah, cagada, galera sempre nos cantinhos vocês perceberam que o criador gosta de cantinhos? gosta de cantinhos apertados? criador gosta de meu Deus, vamos lá não é pra cá talvez seja pra cá eita foi muito rápido demais foi muito precipitado calma isso, boa mais um cara pra gente enfrentar esse aqui tá nice por enquanto, né? hum, será que dig será efetivo? vamos ver esse aqui putz, foi uma bosta eu deixei ele paralisado pelo menos é, o primeiro ataque do meu Clóvis que é barril vamos ver aqui putz, errei talvez tenha uns cortes aí pra vocês olha achamos um lugarzinho aqui, hein, peraí olha, achamos um lugarzinho putz, mano eu vou fazer save na moral não dá não não dá não, cara vou fazer save é, pessoal vamos na base do save, né naquele pique vamos fazer o savezinho aqui é porque o save no celular é um pouco diferente, né como muitos já sabem vamos vir pra cá opa voltamos o savezinho aqui a cada passo que a gente for dando acho que eu vou fazer mais um save, gente vou ter que cortar a parte que eu tô fazendo save pra vocês que é muito chato vou ter que botar normal speed pra fazer isso senão eu caio ixi, caí aqui de novo vamos voltar pra onde a gente tava que era aqui não é pra cá então será que subindo? opa, é subindo será que subindo de novo? opa, é subindo vamos fazer outro save aqui é assim que a gente faz, tá ligado? é assim que a gente brinca aí volta aqui já que não deu certo vem pro lado testa aqui beleza, foi será, será? ah, moleque conseguimos brinca com o pai não brinca com o pai não é isso aí, galera nós nós que mexemos no celular tem que se virar meu Deus o Clovis esse ataque do Clovis vai salvar a gente esse putz eu esqueci de fazer o save que merda será que a gente voltou? hum, a gente voltou tudo, mano calma boa a gente enfrentou ele poxa, enfrenta ele de novo é como se a gente voltasse, né, galera vamos ver se aqui mais alguma coisa que eu nem li o nome do ataque beleza, vamos continuar agora vamos fazer aquele save básico agora hum, ali a gente cai deve ser aqui, talvez hum, olha uh, conseguimos vamos conseguir, vamos conseguir ah, chegamos nele, pessoal isso aí, conseguimos vitória, vitória vamos curar aqui só os Pokémon antes, né vamos ver os Pokémon que estão precisando ser curados tem Full Story Full Story acho que recupera os ataques também acho que acho que recupera os ataques também, não sei é eu acho que recupera os ataques também vamos usar um Revive falando nisso eu disse que precisava comprar no último episódio, né e eu nem comprei eu vacilei mas eu ainda sobrou aqui de uns que eu consegui a mais aí também nas rotas que eu tava andando e também que eu já tinha antes um pouquinho então, graças a Deus a gente tem aqui o suficiente e agora a gente vai poder ir partir para a nossa batalha vamos lá hum, Gordi eu acho que eu tô pronunciando errado, né mas tudo bem Olá, meu nome é Gordi vou usar essa partida para mostrar a multidão que meus Pokémon são imbatíveis e incríveis então, vamos acabar logo com esse desafio ele é bem direto, né e se acha demais de cair em telenois então, vamos lá a gente já percebeu que o nosso coelhinho tem desvantagem contra esses Pokémons então, eu acho que a gente não vai ter nenhuma vantagem nessa batalha aqui putz, ele se matou suicida, véi Pokémon suicida, galera hoje eu tô mal da garganta, véi bom, eu nunca vi esse Pokémon aqui, mano como assim? que Pokémon diferente bom, antes da gente ir, né a gente dá um belo que um dano nele bom, a gente também ele acabou se corando ali e nos ferramos mas eu acho que o Clovis agora derrota, né putz, o Clovis não foi tão efetivo contra ele cara, ele foi na verdade muito efetivo mas ele não tirou ai, mano não tá pegando os Pokémon que eu quero vamos lá, Clovis tu consegue, cara esse ataque do Clovis é muito bom, gente agora acho que ele leva de vez é Max Knuckle acho que é assim que pronuncia eu não sei Max Knuckle vai lá Clovis antes de você ir embora leva ai isso quer dizer, antes de você ir embora dá um belo dano nele agora vamos usar o nosso Rafael e vamos usar a Mega Evolução antes da gente ir embora também pra ver se a gente causa um belo dano nele não casamos vamos testar um ataque diferente foi uma bosta esse ataque beleza a gente tem o Snorlax e o Ban vamos usar o Heitor que é o Snorlax só pra testes vamos testar putz, mano que bosta vamos ver esse ataque é com o Ban galera se o Ban não ganhar agora tá começando a ficar difícil tenho que admitir que agora está começando a dificultar as coisas um pouco vamos usar Plucky o Peck qual será que a gente usa galera não posso fazer save não gosto de fazer save isso escolhemos um ataque perfec... não perdemos filho da mãe curou os Pokémon dele galera a gente não conseguiu vencer ele mas acho que agora a gente conseguirá conseguiremos acho que agora conseguiremos meu Deus do céu vamos lá batalhar com ele agora no último a gente não conseguiu porque ele também estava curando muitos Pokémon nesse aqui talvez como a gente também já começou com Clovis vamos começar já dando um belo dano nele putz não 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 curei o Pokémon galera aí ferrou deixa pra lá deixa pra lá esse aqui também serve será que o Jig será efetivo? putz o Jig não foi nada efetivo cara então vamos usar os ataques que a gente já sabe que vai ser efetivo mesmo ele cura bosta dos Pokémon que cara chato enfim mas a gente está com Clovis muita vantagem muita vantagem vamos aproveitar pra curar o Clovis agora cadê Full Restore no Clovis eu não tinha curado o Ban ainda vamos aproveitar pra curar o Ban na verdade e vamos curar o Clovis de novo beleza e agora vamos derrotar esse filho da mãe pra ele parar de me dar dano ok agora temos o Gigantamax ai porque ele é Gigantamax né bom um inscrito tinha me dito aí nos comentários e acabou o ataque bom putz e agora Dig? será que Dig será efetivo? Dig foi muito efetivo mano como assim? cara não adianta curar agora se ferrou se ferrou na verdade adianta curar sim mas se ferrou eu também me ferrei mas se ferrou também haha vamos lá ver se Loupune consegue dar conta do negócio vai lá Loupune isso Loupune deu conta do negócio Rafael no caso tem que falar o nome dos inscritos né Snorlax quer aprender um ataque bosta então não vou ensinar ia falar um ataque bom pensando que ia ser um ataque bom e é isso 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 foi impressionante mas bem regras são regras aqui pega a insígnia do tipo pedra ok ele me deu aquele lá Pokémon em sorte se tornarão selvagens ignorando suas ordens de batalha apenas não queria ir seu Pokémon aguarde leve este GM beleza blá blá ele só falou bosta enfim saímos e conseguimos vencer ele pessoal conseguimos vencer mais um líder de ginásio ai ela tá esperando a gente ali a gente primeiro tem que derrotar mais outro líder de ginásio né mas bom esse episódio vai ficando por aqui tá bem curtinho mesmo é porque eu quero cada episódio derrotar um líder de ginásio diferente pra deixar bem variado muito obrigado por você que assistiu até agora muito obrigado pela sua visualização e até o próximo vídeo valeu